Hoje eu gostaria de apresentar pra vocês 10 personagens que vale a pena você brincar com eles, tá? Porque são personagens bem interessantes, mas que não vale a pena você gastar recursos nele. Isso mesmo. Então você tá pegando várias cópias desses personagens, aí, sei lá, terei 70 cópias dele. E aí, ele é bom? Vale a pena pôr 6 estrelas agora, gastar meus XP, meus food? Então, pensando nesses tipos de personagens que eu vou comentar com vocês nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenny de Sancti. Então, bora conferir essa lista aí, diferente pra vocês, beleza? Então, ó, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, ainda não foi anunciado nenhum CR que vai ser anunciado um CR em breve aí, no servidor chinês. Não sei se eles terão CR, tá? Algum deles não terá CR. Por exemplo, o primeiro da nossa lista, o Lune. Hoje, ele não vale a pena você gastar Libra Azul nele, tá certo? Vale a pena só você, ah, saiu adquirindo algumas cópias dele, ou sei lá, despegar alguns volumes de habilidade dele, embora tenha os SS também, tem que tomar cuidado. E é isso, vale a pena porque vai botar ele como com muitos personagens aí que tem ataque em área, ou com atacantes cósmicos, que ele vai aumentar dano dos atacantes cósmicos. Ele perdeu o brilho por causa do doco divino, tá? Mas pra atacantes em área, tipo a Bafka, tipo, sei lá, um Kardia, um Ayori divino, por exemplo, que tá muito forte agora, ele vale a pena por causa da distribuição de queimadura, causando dano extra na equipe do oponente inteira, tá? Então, pensa com carinho, se você já tem aí um Lune, sei lá, um 3-3-1-1, já dá até pra jogar com o Lune, deixa eu ver aqui. Não, 2-4-1-1, me daria deixar 2-4-1-1, já dá pra brincar com ele, até menos, 2-3-1-1, mas aqui é porque dá diferença do buff, né? Então, é isso, dá pra subir a queimadura, dano extra, e fortalecer algum aliado também, dá pra você brincar com o Lune, beleza? O outro aqui já é um personagem bem caro, não recomendaria assim, mas ele tem volume de habilidade na troca limitada, né? Então, dá pra você pegar aí 4 upskills ao custo de 100 gemas por mês do Evil Saga, se você curte a vibe dele, tá? Mas não vale a pena você gastar livros azuis, só se você quer com muitas gemas ao infinito, e o Evil Saga vai brincar. O Evil Saga, o problema dele atualmente é a Athena, no Metal, que mais prejudica mesmo, se você tá querendo brincar com ele, bane a Athena, que ele vai brilhar um pouquinho melhor, e tem a limitação de criação de time também, já que você não vai gastar energia, caso você tenha o Doku Divino, dá pra você gastar até 2 de energia, graças ao Doku Divino aí também, beleza? Ou você pode usar uma estratégia de kiki lento, mas é complicado, kiki até lento é rápido, então é um pouquinho complicado. Mas é isso, tá galera? O Evil Saga, ele é um personagem bem da hora, dá pra brincar com ele, de boas, eu gosto de utilizar o Evil Saga bastante aí, mas eu conto com aquela sorte, já que eu não bando a Athena, né? O inimigo vem com a Athena, cara, é perder, assim, boa parte de time, né? Porque, ah, eu poderia ter trocando esse personagem, mas coloquei ele porque ele não gasta energia, é mais ou menos essa vibe, né? Então é isso, o Evil Saga é interessante, mas ele tem um custo alto nessa lista, tá? O próximo aqui é o Minus, o Minus, ele é um personagem, eu começaria a jogar com ele, um 4, um 3, tá? Ele não é um personagem tão caro assim, se eu não me engano, ele tem, é... Fala? É, como fala, troca limitada? Deixa eu ver, até conferir aqui se ele tem na troca limitada aqui, tá? Ó, vem o Ofeu, vem o Minus, vem o Dragão Marinho, Saori, Maiora, Mil, Shiryu, 1 e o Mundos Mortos aqui, ó, o Evil Saga, vocês ignoram a informação que eu passei, o Evil Saga, ele saiu aqui da listinha, não rip, o Evil Saga, só quando você pegar sim, ele tem uns 3 anos, 500 copos dele, beleza? Mas, fica aí a citação, que ele é bom, mas, que não vale a pena o investimento em livro, na minha recomendação. O Minus, então, ele tem ainda, é, upskill, então dá pra você gastar aí, alguns upskill dele, ou você pegou algumas cópias dele, beleza? Ele é um controle muito da hora, porque ele dá pra usar estrategicamente, é, você usar, principalmente, Shonsapuri, Shiryu Divino, Camus Divino, que você fica forçando os inimigos a atacar, né? Isso aí é bem da hora, hoje, Ishii não combina tanto mais com o Minus, tá? Dá pra você usar o Minus, estrategicamente, com essas estratégias aí, né? De ficar atacando alguns personagens aí do seu time, e ele é aquela estratégia de upskill pra você perder um, porém, eu saio na vantagem, porque o inimigo vai sofrer dano do Minus, né? E o Minus, vai lá, o Minus é uma pessoa interessante, ele tem um custo 2, mas, dependendo aí, de quem que você vai usar, o Mateno, o Kano, o Duco Divino, gera energia aí, ele não vai incomodar tanto aí, esses dois, energia, né? E tem aquela dica da violência diária, você usando com ele, ele fica imune à violência diária também, né? Isso aí é bem da hora. O próximo aqui, é um Hags, é um personagem bem da hora, mas hoje eu não vejo ele brilhando, não vejo eu, a galera, me incentivando a gastar livro nele. O personagem tá hoje bem off meta, mas se você tiver conseguido algumas cópias dele, dá pra brincar, eu mesmo, já tô brincando aí com 1322, meu último vídeo, eu trouxe aí, eu jogando com a Rainha Persephone mais Hags, né? Que tem dois vídeos no canal, tem a do servidor chinês e tem a minha gameplay, e na minha gameplay, ele tá com essa build, né? E a minha Rainha Persephone, tudo 3. E mesmo assim, na live que eu brinquei com ele, ele deu uma brilhada e tal, e o cara, ele é bem da hora, se você tiver uns upskills dele aí, e tiver ele despertado, obviamente, também, dá pra brincar com ele, ele, se redução de 30% da vida máxima do inimigo, incomoda bastante o inimigo na rodada 3. Então, cara, Hags aí fica como uma citação pra vocês também. O outro aqui que eu separei, vai ser o Yoga Dourado, é um personagem divertido e incomodativo para o oponente, mas você tem que bolar um time bem da hora pro Yoga Dourado, porque senão ele não vai brilhar tanto assim, né? Porque, ah, é um Shiro Divino, é um Milo de Escorpião, por exemplo, sei lá, é... Quem mais poderia? Um Shun Divino. Então, tem uns combinhos aí, interessante, que dá pra usar com Yoga Dourado, tá? Combinho de Guilty, né? Ele acelera bastante aí o Guilty. E é isso. No caso do Yoga Dourado, ele também incomoda personagens que atacam várias vezes, ele consegue congelar a cada 3 ações do inimigo, ele aplica aí um congelamento no inimigo também, ou incomoda inimigos que atacam, né? Várias vezes também, tipo o Shiro Divino do inimigo atacando quem tá com a cruz, o Shiro Divino fica congelado mais rápido também. Então, temos estratégias peculiares aí com o nosso amigão Yoga Divino. O problema é que ele sai um pouquinho caro, né? Pra você usar ele mais efetivo, né? O meu, por exemplo, tá um 4, mas dá pra você abdicar do dano dele, e facilmente a segunda e a quarta skill do Yoga Divino, beleza? Então, fechou. O próximo aqui que eu separei é o nosso Shaka de Virgem. É um personagem com controle bem interessante, dá pra usar ele com baixíssimos upskills, tá, galera? Se eu upa essa... Qual que é a skill aqui? Se eu upa nessa daqui, né? A passiva dele, mas ele acerta pelo menos o alvo principal. E como a galera também não usa muito resistência de status, acaba que ele acerta muito fácil. Complica mais se tiver Saori, mas mesmo assim, como a galera não cosme os inimigos de resistência de status, ele consegue muitas vezes silenciar o alvo principal e amudecer os alvos laterais. Ele caiu em desuso um pouquinho, por causa que temos muitos personagens custo 0 e custo 1. Então, aquela vibe de controlar 2, 3 personagens é um pouquinho mais difícil no meta atual, mas oportunamente dá pra utilizar ele principalmente contra build de Shiryu Divino também, né? Que você acerta o alvo que tá na lateral do Shiryu Divino, silencia e ainda emudece o Shiryu Divino. Então, você já controla 2 ao mesmo tempo. O problema dele também é que ele acerta 6 alvos e aumenta bastante a ira do Tarnatus, né? Isso incomoda bastante. E ele ser bastante papel também. Mas é isso, né? É o... Você bana em Tarnatus. Então, ele já vai ficar mais efetivo aí também. Outro interessante é o Mu. O problema do Mu é que ele é muito caro, igual o El é do Saga. Mas se você tiver um Mu muito bem upado, cara, o Mu, ele brilha demais. Eu já tenho um vídeo de como brilhar com o Mu no PVP. Vou deixar nos caras também. Mas o Mu, no caso, ele é um personagem que, dependendo do time do inimigo, você já consegue dar uma brilhada com ele. porque se o time do inimigo for por defesa, é quase certo que você tenha uma alta taxa de vitória caso o seu Mu esteja bem upado e o inimigo não consiga destruir a barreira, a muralha, né? Que o Mu coloca nele mesmo, beleza? Então, o Mu é um personagem bem gostosinho de jogar para quem gosta dessa vibe bem diferente do Mu. Tá certo? Outro que eu deixei aqui também é o Yoga Divino. O Yoga Divino é um personagem que caiu em Zuz aí, mas se você tiver aí uns up skills nele, só up esse skill aqui, ele já vai dar uma brilhada aí para controlar o inimigo. Ele é um personagem que combina aí com a formação controle, ele fica causando dano extra passivamente, podendo controlar os inimigos passivamente também. Build de Hypnos, Build de congelamento ou que tenha chaca de virgem, ele dá uma brilhada bem melhor. Aí também, tá certo? O nosso Yoga Divino. O problema dele é que ele caiu em Zuzuz por causa do aumento de speed de vários metas. Athena, Artemis, Hypnos, por exemplo, que são personagens que aumentaram muito a speed atualmente e conseguem deixar o inimigo invisível e bloquear aí o controle do Yoga Divino, né? Mas, quando tem mais de um controle no time, ele começa a ser uma opção mais viável, tá certo? O outro também é o Death 2, é um personagem também bem barato e controle também. Então, você pegou aí umas 4 cópias, 3 cópias, o Death 2, deixa ele aí, ó. 1, 2, 3, 1. Ele já vai ter um acerto de status legal aqui. Vai ter um dano pouco aqui, mas é só pra ativar o oitavo sentido, tá? Ele vai conseguir desacelerar o inimigo, silenciar o inimigo e causar dano em todo mundo. Três coisas que ele faz a custo zero. Isso mesmo. Então, não é muita coisa a custo zero. Hoje é um dos meus controles favoritos. O que incomoda ele é Tanatsu. Já que ele vai dar o ataque em área, acaba que ele vai encher bastante a ira do Tanatsu. Então, tem que tomar cuidado com isso aí também. Mas se você banir o Tanatsu, você não tem muitos problemas com o Tanatsu, ele poderá incomodar, deixar que um inimigo não jogue, vai desacelerar todos os inimigos, fazendo com que você jogue primeiro aí nas próximas rodadas, né? Já que ele desacelera em área e ele não vai gastar energia. Então, é muito bom por causa disso, beleza? Então, é isso. Essa foi a minha listinha dos dez personagens que vale a pena você jogar com eles caso você conseguiu várias cópias desses personagens, mas não vale gastar livros das vezes, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Caso tenha algum outro personagem, comenta aí quem seria o décimo primeiro, o décimo segundo, o décimo terceiro, que vale a pena jogar e não gaste livros, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos, estão ligados? Vai ter algum discard, esse aí na tela. Não esqueça do like, a sua inscrição e até o próximo vídeo. Valeu e fui!